Você acha que naquele momento que você decidiu assumir mesmo as sedes da sua carreira piorou muito ou quanto mais você fica no controle, melhor é pra você? Quanto mais eu fico no controle, melhor é. Por quê? Quando você tem uma pessoa cuidando da sua agenda, da sua vida... Tô tentando falar isso de uma maneira fofa. Quando você tem uma pessoa cuidando da sua agenda e da sua vida, essa pessoa não tá lá, indo pra estrada, fazendo show no palco, é com gente te cobrando magreza, beleza, simpatia, não sei o quê, disposição, nananã, e dança, e canta, e pura entrevista, nananã... A pessoa não tá ali vivendo isso. É o famoso, é fácil falar, é difícil fazer, né? Ela tá ali recebendo no final a porcentagem dela. Ela não tá ali vivendo essa situação, essa crítica, essa cobrança. Então será que no dia anterior a pessoa se tá mais descansada? Tá, então hoje em dia você cria uma maneira que seja confortável para você viver e trabalhar. Exatamente, exatamente. Então agora eu tenho esse controle, eu trabalho tanto quanto eu sei que eu vou aguentar. Eu cobro muito, eu sou muito crítica, comigo em primeiro lugar, e depois com quem trabalha comigo. Eu sou bem chata, eu sou uma chefe chata. Então assim, pra eu conseguir fazer todas as coisas que eu cuido, né, desde a parte das contas, da planilha da empresa... Você é de humanas e exatas? Eu cuido desde essa parte até a parte de, ó, eu quero essa batida aqui na música. Então, ó, essa roupa não tá legal. Só que, pra isso acontecer, eu me organizo todinha. O que você acha que você já cometeu, por exemplo, um erro que você cometeu e que você daria como uma dica pra alguém que tá começando agora, ó? Não tenha pressa. Eu acho que a pressa é inimiga da perfeição. Você acabou de começar? Você acabou de começar. Não queira ser... Pressa do quê? Pressa de estourar? Não queira ser igual o amiguinho que tá aí há sete anos, entendeu? Há dez anos. O amiguinho que começou há dez anos, ele já fez um monte de coisa pra estar do jeito que ele tá. Pra ter a credibilidade que ele tem. Pra ser ouvido da maneira que ele é ouvido. Calma! Você chegou agora e ainda tem muita coisa pra passar. E outra coisa também, não passe por cima dos outros. Sabe? Primeiro porque o mundo dá voltas. E segundo porque um dia vai chegar. Como é que fica a sua cabeça? Sabendo que a gente veio de baixo. A gente ralou muito. Inclusive, li numa entrevista sua que você adora limpar banheiro. Bate aqui, amor. Eu limpo um banheiro como ninguém. Eu amo limpar banheiro. Só não fiz uma disputa de banheiro aqui. Por quê? Eu boto uma música, eu vou ver, Mara. Eu arraso na limpeza. Porque a gente nunca teve empregada na infância. Exatamente. A gente, amor. Então a gente sabe fazer tudo. A gente sabe limpar, a gente sabe cozinhar. Super. Super? Você cozinha? Cozinha tudo. Coisas gordas. Coisas magras. Eu tenho um pouco de ranço. Ela já tá andando já no clima. Já no clima. Porque vai começar agora Quadradinhos Dance Class. A aula de quadradinho, pra quem não entendeu. Porque eu já tô muito do inglês, né, minha filha? Vamos lá. Tá. Como é que começa? Primeiro de tudo, o movimento, ele é aqui no joelho. O movimento é sexy. Tá? Eu vou te ensinar a anatomia do movimento, pra você entender o que você tem que fazer. Ó, aqui você tá de bunda empinada, certo? Certo. E aqui, desempinou. Você empina, desempina. Empina, desempina. Só que aí, você vai fazer isso rápido, ó. Pá, pá. É como se fosse um choquinho. Pá, pá. Você só vai, ó, mexer isso aqui. É só isso aqui, ó. Tá bom, Tite? Pá, 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 pá. Agora, pra você fazer o do lado, é o joelho. Foca no joelho, ó. Foca no joelho. O joelho vai, ó. Não consigo, olha o tamanho da sua bunda. Só consigo olhar pra ela. Não. Alguém bota uma placa, uma tarja preta? Você vai deixar o seu quadril com o peso cair no joelho, porque quando você for pro outro lado, ó, o quadril vai junto, entendeu? Não, esquece o ombro. É só aqui embaixo. Mas esse, eu nem tava pensando no ombro. O ombro foi sozinho. Ó, ó, ó. Ó. É isso aqui, o movimento, ó. Ah, vê se tá certo. Quase certo. Esquece. Esquece isso aqui. É só aqui, ó. Vai. Foi. Foi. Só longa, né? Joelho, joelho. Joelho, joelho. Você vai deixar agora o seu bumbum, o peso dele cair. Joga o peso em cima. É bom nem treinar, malhar muito a bunda pra ser precisado. Como se você fosse fazer isso aqui, ó. Como se você fosse fazer isso, ó. Isso aqui completamente esticado. O bumbum é relaxado. Deixa eu ver. A concentração tá no joelho, ó. Ó, ó. E aí você vai conseguir mexer. Ai, calma. Ai, desculpa. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu quase caí. Ai, eu me agarrei na primeira coisa que eu vi. Desculpa. Foca no joelho, vai. Aê. Ó. Tá fazendo. Tô me sentindo uma tonta. Tenta não mexer aqui em cima, ó. Agarra aqui, não mexe em cima. Gente. É isso que você tava fazendo. O bumbum tá muito sensual. Foi. 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 É isso. É isso. Agora, você vai misturar... Ai, que... Os dois movimentos. Que é o de contração e descontração e esse aqui. E aí vai ficar assim, ó. Ah, é o quadrado, porque até agora eu só fiz um L, tá? Que agora... Aí você vai ficar assim, ó. Trocou o lado, descontrai. Esquece isso aqui, ó. A força não é aqui. Foi pro lado? Abaixa. Abaixa. Foi pro outro? Em cima. Foi. Abaixou. Foi. Em cima. Foi. Abaixou. Troca o joelho. Em cima. Tá. Não sei, cara. É muito difícil. Você. Bota pra dentro, troca de lado. Bota pra fora, troca de lado. Brota pra dentro, troca de lado. Ah, meu c... Não consigo. Desista dessa p... Nunca mais. Eu quero que ninguém nesse programa me desafie a fazer p... Eu quero. Coisa difícil. Não dá, não dá. Desista dessa p... Desisto, desisto, desisto. Preciso disso, sua senhora casada. Não tá tão difícil. Dá meu nome de outro jeito, Brasil. Obrigada. Não, não é tão difícil, gente. Alô, cara. Que faz sentido. Tá. Vamos falar do pulsando. Pulsando é o movimento onde a Anitta pulsa meia banda. Esse é muito fácil. Ah, não é possível. Esse é muito fácil. Você não malha? Malha, malha. Quando o personal pede pra você fazer só um lado assim da perna. Aham. Você não contrai só uma parte? Quando ele pede pra você fazer aquele aqui, ó. Aham. Aí você não contrai só esse? Contrai. Aí ele fala, contrai, contrai, contrai. Aham. É isso que você vai fazer. Só que no ritmo da música, pra aparecer só um, você desce, quebra pro lado oposto do que você vai fazer. Se você vai mexer esse lado, você quebra pra esse lado. Tá. E aí você contrai, ó. Igual o personal pede pra você contrair. Isso. Agora só cai um pouquinho. Aí. É essa daqui que você vai contrair. Vai. Tô contraído. Tira o peso. Tira o peso. Tira o peso dessa perna. Põe só nessa. Deixa essa perna relaxada. Relaxada? Impossível. Relaxada. Relaxa, amiga. Relaxa. Tá tudo bem. Agora você contrai só essa. Vai. Contrai. Não. Sem mexer. Sem mexer o Gabriel. Mas essa perna tá queimando. É só o músculo. Não, olha aqui, ó. Acho que eu não tenho músculo na bunda. Tô reta. Fui pro lado. Desci um pouquinho. Descendo reto. Essa perna aqui, ó. Sem o peso. Mas aquela sua perna de lá não tá morrendo? Não. De segurar seu corpo inteiro? Não. Ah, você tem muita resistência, minha filha. Porque, ó. E aí você contrai só. Você contrai os dois lados? As duas bundas têm vida? Eita, eita. Ih, essa não é demais. Olha, dá tchau pra todo mundo. Manda beijo. Pra pessoa casar com você, vai ter que botar também uma assinatura pra bunda. Bens dividir com a marido. Só a bunda. É um fogo, né? Só a pessoa. Ela tem CPF? Ela tem RG? Quando você entra nos Estados Unidos, pedem o visto dela? Não, não pedem. Não é possível, cara. Isso é uma pessoa própria. Tem gente morando aí dentro? Seus cachorros, quando viajam, ficam aí dentro com você. Mas é questão de prática. Você fazendo aula sempre, você consegue. Existe aula de balançar, de contrair meia banda? Não, mas agora que você me deu essa ideia, eu posso até abrir uma escola. Sabe por quê? Eu acho que eu não consegui. Porque se eu fizer força aqui, ó. Pera aí, né? Aí joguei aqui pro lado. Primeiro eu fiz pá. Primeiro você joga. Aí desci. Aí deixei essa perna solta. Desceu. Essa perna aqui é solta, ó. Solta. Solta. Aí você só contrai, ó. Um lado. Eu tô contraindo. Mas se eu contrair mais, eu vou soltar um pum e não vai acontecer nada. Mas eu sou lado. Olha aqui, olha aqui. Vê se tá indo. Não. Tá muito ruim. Tá muito doido, cara. Queria te agradecer. Obrigada. Um dia, quem sabe, na próxima vida, quando a gente for amiga de infância, eu vou conseguir aprender isso com você. Exagerada, gente. Amém. Obrigada mesmo. Obrigada. O prazer foi meu. Você é pior aluna da história? Não, tem gente muito pior. Entre mortos e feridos, eu acho que a gente tá bem no ritmo. Vou treinar mais um pouquinho. Vamos. Obrigada, tá? Obrigada por ter vindo. E eu vou tentar aqui. Bora? Amei, amei. Beijo. Não, não me humilha também, mano. Não sei fazer. Ô, meu Deus. Cá, um outro. Aqui, ó. Faz aqui, ó. Reboladinha, então. Ah, é isso, amiga. Eu sou dos redondos. Agora ficou rápido, ó. É especialista. Pra fora. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. É especialista. Agora está aqui, ó. Reboladinha. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Ah, tá. Reboladinha, tipo do senhor, não. Ó, esse é fácil. É muito explosiva, não mexe com ela, não. É fácil, mais ou menos. Agora sim, ó. Parece que não tem um tom de choque sendo eletrocutada. Onde? Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda, chão. Quando ela mexe com a bunda, chão. Um aqui, um assim, ó. Sobe a época aqui, ó. Entendeu? É isso, Brasil.